Galera do grupo falando foto da pesca aí ó, um acaridinho pra irmeiro a Jolene pegou agora. Aí Jolene, pega assim isso. Aí ó, ó. Ó Tinho meu querido, você já pegou um tirado dessa qualidade? É porque ele mostrou uns aí e mangou de mim. Eu peguei uma piaba Tinho, ó que boquinha miudinha. Engola o seu e essa boca. Ó, é uma rapaz. Tinho, pega um deles você viu? Tá ovulando também. Ah tá, é mijando. É, valeu. Aí, galera do grupo. Ah, mostra o outro. Isso aí, esse outro aí. É. Bora. Pega dinheiro aí. Aí, tinho. Mais outra criancinha. Esse aí sim é do tamanho daquele seu. Mildinho. Ah, tá rafadinha, fraca. E as traíras. Pega a traíra essa grandona aí. Vai pegar isso. Cuidado na boca dela. Ela tá viva, mas ela morra aí. Olha, tinho. Tá trabalhando. Olha, tinho, olha aí. Uma chinane, um aparelho vivo. Olha que boquinha. Repara e pensa numa traíra, cuidado. Pensa numa trairinha, bonitinho. Olha. Massa, viu? Não vou lhe dizer onde foi, não.